A esfoliação química ou física de couro cabeludo pra mim, ela é tão importante quanto lavar o rosto ou fazer uma hidratação no rosto. A esfoliação, ela remove as células mortas, ela melhora a microcirculação do couro cabeludo, ela traz ali uma renovação celular e eu devo muito à esfoliação de couro cabeludo porque a partir do momento que eu entendi os benefícios que ela traria pro meu cabelo e pra pele do couro cabeludo, eu nunca mais abandonei. E o engraçado é que a indústria nacional tem pouquíssimos esfoliantes pra couro cabeludo, pouquíssimos produtos pra essa função. Então no vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês 16 esfoliantes, shampoos esfoliantes, esfoliantes químicos, esfoliantes físicos pra couro cabeludo que você tem que conhecer. Mas pasmem, nesse top só tem um produto nacional. Roda a vinheta! Pois é, meu povo! Olá, pessoas brilhosas, endimalemolentes. Espera aí que eu esqueci uma coisa. Olá, pessoas brilhosas, endimalemolentes. Sejam muito bem-vindos de volta. Welcome back to meu, o seu, o nosso Tchê-Tchê. E hoje eu trago um vídeo pra vocês de um top que eu queria fazer há muito tempo, que é um top esfoliantes, shampoos esfoliantes pra couro cabeludo, esfoliação física, esfoliação química. Ela é muito importante pro nosso couro cabeludo porque ela traz essa limpeza profunda. E a indústria nacional, infelizmente, ela ainda não entendeu que essa esfoliação é muito importante. Então no skincare, a gente, nossa, tem quantos esfoliantes pra pele? Milhares! Mas pra couro cabeludo tá faltando, gente. Então esse vídeo, ele é um top 16 esfoliantes, 16 marcas aí, 16 produtos diferentes, mas só tem um nacional, gente. Olha que tristeza! Que tristeza! Eu estudo esfoliantes há muito tempo, porque depois do que eu entendi o que eles fazem pro meu couro cabeludo, o meu cabelo, meu couro cabeludo, minha vida é outra. Então vem que esse top tá babadeiro, já deixa o likeão da brilhosidade. Se você tá chegando por aqui agora, ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Carol Kiyoko, sou pós-graduada em tricologia e cosmética, sou terapeuta capilar, tenho também a minha marca pessoal de tratamentos capilares. Estou aqui na internet desde 2010, fazendo vários conteúdos pra que você entenda um pouco mais sobre esse universo cabelístico. Então se inscreva, comente, compartilhe, interaja, porque toda vez que você deixa o likeão, o YouTube entende que você ama o meu conteúdo e te entrega a notificação assim que tiver lançamento por aqui. Então esse top, ele não tem ranking. A gente vai começar falando de alguns esfoliantes que não são shampoos, tá? E depois a gente entra nessa categoria de esfoliação junto com o shampoo. Esfoliantes, eles são muito importantes em qualquer rotina de tratamento. O couro cabeludo é a extensão da nossa pele, precisa de cuidados, e essa renovação celular, ela é muito importante, principalmente pra quem tem couro cabeludo oleoso que frita a coxinha, pra quem sofre de caspa, né? Então é interessante que a gente faça essa limpeza mais profunda, essa limpeza abrasiva, essa limpeza que vai trazer de volta a saúde do couro cabeludo. Lembrando que a esfoliação pode ser utilizada por todos os couros cabeludos. Couro cabeludo seco, ressecado, normal e oleoso. O que vai ter de diferença aí, é que um couro cabeludo oleoso, ele pode esfoliar mais vezes do que um couro cabeludo seco. Então um couro cabeludo seco, por exemplo, pode fazer essa esfoliação a cada 15 dias, a cada 20 dias, e um couro cabeludo mais oleoso, que acumula ali muita oleosidade, sujeira, que você lava de manhã, de tarde já tá oleoso de novo, ele pode ser utilizado ali, o esfoliante no caso, duas vezes por semana, por exemplo, né? Até mais vezes, se o seu dermatologista assim indicar, tá certo? Então bora começar pra esse top, eu espero que vocês amem. Vou tentar trazer os valores atualizados, mas lembrando que os valores, eles não são tabelados, então vai depender de loja pra loja. Custando 2 rins 3 fígados e 4 Elon Musk, a versão de esfoliante capilar T3 da The Body Shop. Essa linha, ela tem também um shampoo e uma máscara de tratamento, um condicionador, se não me engano, e tem esse esfoliante aqui que ele fala que é pra um couro cabeludo oleoso, ele traz ação de purificação e também possui proteína vegana. Todos os produtos da The Body Shop, né, eles são veganos, livres de testes em animais, e ele fala aqui que tem 90% de ingredientes de origem natural. Esse esfoliante, gente, é um daqueles que tem grânulos mais grossos, a esfoliação dele é a esfoliação física, então por conta ali do atrito, a gente vai removendo essas células mortas do couro cabeludo e vai fazendo a limpeza também. Ele também funciona como um shampoo, ele tem o surfactante aqui em sua fórmula, mas é um surfactante suave, então é uma versão liberada low pool pra quem quer fazer essa esfoliação, mas acha, né, que o surfactante forte pode deixar o cabelo mais ressecado. Então esse aqui, ele faz essa limpeza bem profunda, mas atenção, gente, geralmente os esfoliantes, eles já trazem um ressecamento maior pros fios. Então aquilo que eu disse no início do vídeo pra você, se você tem um couro cabeludo mais ressecado, seco, você não precisa de tanta esfoliação como uma pessoa que tem um couro cabeludo mais oleoso que frita a coxinha. Então toda vez que você for utilizar um esfoliante, tenha em mente que se ele vem ali numa fórmula que tem um sulfato forte, ou um sulfato fraco, né, ou um anfótero, ele vai limpar bem. Então esse aqui é uma dessas versões que limpa. A marca indica utilizar ele com o shampoo depois, nem precisa porque ele limpa horrores. A fragrância dele é uma fragrância bem bala house e ele, tipo, parece que tem, assim, uma gelatina, né, ele parece que tem uma babosa. Deixa eu ver aqui em sua fórmula, gente, não tem... Ele tem o óleo de melaleuca, ele tem o mentol e o tea tree, que é o óleo de melaleuca, ele tem essa ação anti-inflamatória que traz ali uma calma pro couro cabeludo, né, então é um esfoliante maravilhoso da The Body Shop, mas é um pouco caro. Ele é nessa versão aqui de pote, de 240ml, aplica no couro cabeludo e você vai sentir ele espumar também. São grânulos um pouco maiores, tá? Liberado low pool, eu amo essa versão, não deixa cair no olho, porque se cair no olho você vai chorar 3 dias e 3 noites, porque gela tudo. Custando também uma bagatela de R$139,00. Esses valores são no início aí, no primeiro semestre de 2024, não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas se você tá assistindo em 2025, 2032, 2099, pode ser que esses preços tenham mudado. Então, assim, gente, é caro, tá? Mas é muito bom, que é o shampoo em esfoliante Chevex da C4R, já é a segunda versão que eu tenho dele. Ele também é um shampoo esfoliante parecido com o da The Body Shop, mas ele parece uma gelatina, ele tem grânulos ali bem grandinhos, que fazem uma esfoliação intermediária. Ele fala que reduz o excesso de oleosidade, ele tem partículas de sal que atuam livrando o couro cabeludo e os cabelos de partículas poluentes. A fórmula também é enriquecida com vinagre de maçã para trazer brilho aos fios e a fórmula tem 90% de ingredientes de origem natural. O único porém desse shampoo esfoliante da C4R é que a fragrância não me agrada muito, né? Porque ele não tem fragrância. Então essas formulações com ingredientes naturais, elas geralmente não têm uma fragrância lá muito agradável, né? Não é que seja uma fragrância ruim, mas é uma fragrância assim meio sem graça que eu não curto muito. Mas eu tenho que aplaudir esse shampoo esfoliante porque ele não tem nenhum sulfato forte em sua fórmula. A formulação dele é uma formulação liberada low pool, mas faz uma limpeza muito boa de fios e de couro cabeludo. E os grânulos dele são grânulos que não são tão grandes como o Tea Tree da The Body Shop, nem tão minúsculos, micro esfoliação como tem algumas outras versões que eu vou mostrar aqui pra vocês ao longo do top. Ele é um shampoo que entra e sai da C4R todos os dias que a C4R quer. Então assim, é um produto que você tem que ficar de olho no site. Comprei ele uma vez, gostei, comprei de novo, a formulação ainda é muito boa. E bora conhecer o terceiro esfoliante que eu indico pra vocês. Agora esse esfoliante é muito caro devido ao hype, devido à marca. Ela tá sempre aí no top das pesquisas. Lá nos Estados Unidos tem uma onda, por exemplo, das crianças comprando essa marca, gente. Mas esses produtos aqui são de uso adulto, tá? Então não precisa esfoliar couro cabeludo criança, tá? Até porque criança, até os 12 anos, ela não tem o couro cabeludo formado. Então esfoliação física, esfoliação química pra criança não mesmo, tá, gente? Então esses produtos que eu tô mostrando aqui pra vocês é de uso adulto, tá certo? Acima de 18 anos. Se você tem abaixo de 18 anos e tem aí problemas no couro cabeludo, é indicado você procurar um dermatologista, ok? Custando 350 reais. Esse aqui que é o esfoliante da Trunk Elefante, uma marca que é o zóio da cara. E esse esfoliante aqui, ele fala que ele tem 10% de alfa-hidroxiácidos, ele tem um pH de 3,7 e ele é um esfoliante que não é um shampoo, tá, gente? Então ele faz esfoliação química, esfoliação física, mas ele é um esfoliante mesmo. Ele não age aí como shampoo. Aqui na sua fórmula, a gente encontra alguns extratos. Extrato de uva, extrato de amêndoa doce, alanina, arginina, estidina, isoleucina, prolina, serina, treonina, valina, que são ativos reconstrutores. E essa embalagem é pra mim, assim, uma das mais maravilhosas, porque ela tem uma ponteirinha aqui. E essa ponteirinha, a gente vai diretamente aqui no couro cabeludo, facilitando demais a aplicação. Então pra quem é leigo, por exemplo, eu não consigo dividir as seções do meu couro cabeludo corretamente, né? Eu tô iniciando agora os tratamentos de couro cabeludo. Essa aqui é a embalagem que mais vai te ajudar, tá? Talvez por isso que ela seja bem cara. E os grânulos são grânulos mais fininhos, né? Tipo uma areinha mesmo. Então eu considero esse esfoliante da Drunk Elefante O esfoliante químico, né? Óbvio, esfoliante físico. Mas a esfoliação física dele já é uma esfoliação bem menor do que as outras versões que eu mostrei pra vocês. Agora, fragrância é uma fragrância de ácido, tá, gente? Lembra produto de skincare da Drunk Elefante mesmo. E ele não é um shampoo, tá, gente? Ele é liberado no Ilopool, não contém nenhum tipo de silicone em sua fórmula. E a marca fala que você aplica no couro cabeludo seco. Você deixa descansar por 10 minutos, faz uma massagem, enxágua e segue para o shampoo da linha. Pode ser utilizada uma a duas vezes por semana. E essa formulação aqui também, a maioria dos ingredientes é a base de vegetais. Esse produto aqui vira e mexe também. Ele tá esgotado na Sephora. Eu dei a sorte de uma vez conseguir comprar, gente. Mas é bem carinho mesmo. Bora pra mais um esfoliante gringo. Porque, olha, cadê os brasileiros, gente? Não tem brasileiro? A indústria brasileira tem poucos produtos, gente. Que babado é esse? Custando em torno de R$80, a marca chinesa Triptych of Looney é comercializada na Shen. E eu procurei muitas informações sobre essa linha. Eu comprei praticamente tudo o que tava disponível lá. Alguns produtos eu amei, outros produtos eu odiei. Mas eu posso falar pra vocês que esse esfoliante de couro cabeludo é realmente muito bom. Inclusive, gente, eu tô estudando ele já tem um tempinho, né? Os grânulos dele são grânulos, assim, intermediários. E ele faz uma esfoliação boa, viu? É um cheiro, assim, que tem um amadeirado no fundo. Mas tem um cítrico. Lembra muito cosmético coreano. Mas é um produto chinês. Aqui na fórmula dele, tem alguns ingredientes que estão traduzidos. Mas a maioria tá tudo em chinês. Porém, ele tem ali um sulfato também, que é o sódio C1416 olefim, que é um sulfactante suave. Que até tem algumas tabelas aqui no Brasil que não consideram esse sulfactante como suave, porque ele limpa bastante. E aqui a gente encontra também o óleo de rícino, camomila também. Alguns ingredientes extratos, que acho que são de plantas chinesas, que a gente nem tem muito conhecimento. Fora isso, os outros ingredientes na fórmula, polímeros. Mas eu acho que ele não tem silicone, não. O ruim é que a gente compra e não tem tradução. E não tem Instagram da marca, não tem nada. Mas o nome dele é 424-0-C-Salt Scalp Scrub, da Triptish of Lune. Ela é uma marca comercializada pela Shein. E essa tampinha dele também é sensacional, né? Porque você pode deixar ali em pé no banheiro. E ele tem esse biquinho aqui também. É um pouco mais grossinho, mas não sai tanto produto. E você consegue levar diretamente no couro cabeludo. Quando eu comprei, ele custava em torno aí de uns 80 reais. Mas direto na Shein ele tá na promoção. Acho que vale a pena. São 200 gramas. E ele faz uma esfoliação muito boa. Ele não tem nenhum tipo de silicone. Mas olhando aqui na tradução, eu vi que ele tem também extrato de própolis, gente. Tem camomila, tem rícino, açúcar de algas marinho, sal marinho. Nossa, é simplesmente sensacional. Ele fala aqui que é um esfoliante de couro cabeludo com sal marinho Tree Valley. Eu acho que poderia ter mais informações sobre essa marca lá na Shein. Infelizmente, eu não consegui encontrar. Alguns itens valem a pena, outros não. Então, se vocês quiserem um conteúdo específico da Triptish of Lune, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago pra vocês. Continuando na Shein, eu comprei um esfoliante lindíssimo da marca que se chama Story Mix. Eu não sei se ele tá disponível, se vai e volta. Mas ele tem um pote maravilhoso. Ele fala aqui que ele é um shampoo. Ele tem ácido lático, que vai fazer essa esfoliação química. Ele tem sal marinho e ele tem também uma bacteria pra trazer aí, né? Deve ser algum lactobacilo que traz essa renovação aí do nosso couro cabeludo. Ele tem um cheiro muito de bergamota, sabe? Um cheiro cítrico frutado maravilhoso. E a esfoliação dele é uma esfoliação intermediária pra bem abrasiva, tá? Os grânulos não são grânulos tão fininhos. E a esfoliação que ele faz é uma esfoliação boa. Inclusive, ele tem umas bolinhas que eu acho que são cápsulas também, que trazem essa hidratação pro cabelo. Esse ele veio com a tradução. Então, ele tem lactobacilos, isso que eu tinha comentado pra vocês. Tem vários extratos diferentes. Óleo de rícino, extrato de camélia. Nossa, um monte de extrato, 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 argã, extrato de argã, ácido salicílico, sal marinho e o sódio, um C14-16 olefin sulfonate, que é esse surfactante mais suave, digamos assim. Tem glicerina também, que ajuda a trazer hidratação pro couro cabeludo. Esse aqui eu achei que é um dos que mais limpam. Ele custou em torno, acho que, de R$113, uma versão bem grandinha. São 340 gramas e ele vem até a espátula aqui. É como se fosse realmente uma máscara de skincare. É lindo! É um produto que é chinês, que é comercializado no site da Shen, também acho que na loja oficial dessa Story Mix. Não consegui encontrar nenhum tratamento capilar dessa Story Mix, mas se eu encontrar, eu trago resenha pra vocês. Muito gostoso, muito cheiroso. Recomendo, queria muito que as marcas brasileiras investissem, gente, em esfoliante. Vocês estão vendo que até agora é tudo gringa? Tudo gringa, gente. Eu tô simplesmente passada. Se você tiver alguma viagem pra Argentina, ou pra algum país da América Latina, ou fora também, aí pela Europa e tal, provavelmente você vai encontrar essa marca. Esse aqui é o Scruby Esfoliante, inclusive, se você ver esse nome Scruby Esfoliante, né, o Scruby é ali a esfoliação. Aí você tem que ver se é corporal, né, porque tem muito esfoliante corporal, ou se é pra couro cabeludo. Essa marca aqui se chama Fecai, no aeroporto, acho que de Buenos Aires, tinha na Dutch Free, tinha a versão de pote, e tinha a versão também de Bisnaga Travel Size. Eu resolvi comprar essa versão pra fazer o teste, né, e eu gostei muito, tá, gente? Ele não é um shampoo, ele é um esfoliante, que ele fala aqui que ele tem vinagre de maçã, gengibre, e que ele faz essa esfoliação física e esse detox. Ele fala aqui, inclusive, que pode ser utilizada uma a duas vezes por semana. A formulação é gigantesca, tem um monte de ingredientes, lavanda, extrato de gengibre, extrato de oliva, arginina, panthenol, jojoba, outro extrato de gengibre. Nossa, tô chegando nada, Jesus amado. Extrato de arroz, proteína vegetal, extrato da semente de girassol. Gente, é muita coisa. É uma fragrância bem suave, que me lembra, assim, um pouco de maçã também, né, maçã verde, e ele tem um grânulo, assim, intermediário, né? Não é aquela esfoliação com grânulo maior, que vai arrancar ali uma capa do couro cabeludo. Também não é uma microesfoliação tão fininha, fica ali no intermediário. Inclusive, ele fala aqui que é totalmente livre de silicone, de sulfato, de parabeno, de petrolato. E pelo que eu entendi, a proposta dessa marca FECAI é ter produtos aí veganos, livres de testes de animais, com embalagens sustentáveis, formulações sustentáveis, tá? Então, gostei bastante. Provavelmente, a próxima vez que eu encontrar esses produtos, eu vou comprar a versão maior do esfoliante. Agora, na época, se não me engano, eu paguei pela bisnaguinha aí uns 30 e poucos reais, tá? Não foi muito barato, não, mas valeu o teste, porque eu gostei bastante. Mais uma versão gringa, cadê as brasileiras? Graças a Deus, senhor, muito obrigado. Uma versão que custa um pouco mais barato que essas outras que eu mostrei pra vocês. Chegou no Brasil, finalmente, a Scalp Scrub, da linha Scalp Spa de Queraziz. Esse aqui, ele é um esfoliante de couro cabeludo, que ele tem vários ingredientes maravilhosos, inclusive... Eu já resenhei esse produto aqui no canal, vou deixar thumbnail aqui em cima pra vocês. E ele tem sal marinho, ele tem uma... Carbonatada, que em contato com a água, forma uma espuma densa. Ele tem açúcar preto, mentol, aloe vera, cicas, chá verde, que trazem aí efeito anti-inflamatório, renovação celular. E esse aqui, gente, a esfoliação dele é uma esfoliação física bem intensa. Os grânulos são bem grandes mesmo. Ai, que cheiro delicioso. Não deixa cair no olho, não, porque onde vai passando, gente, ele vai gelando, né? Inclusive, aqui na embalagem dele, ele fala que ele abaixa a temperatura do couro cabeludo em 5,8 graus. Então, é um esfoliante super potente. Essa linha da Scalp Spa de Queraziz, ela tem todo esse tratamento de skincare pra couro cabeludo, que traz a melhora ali da microcirculação, ingredientes que vão melhorar o aspecto do couro cabeludo. Enfim, gente, é uma linha maravilhosa e que tá disponível no Brasil. Então, tem lá na Ela Usa. Vou deixar aqui no box de informação, nos comentários, também o link pra você adquirir. E, gente, é uma linha que tem uma fragrância deliciosa de mentol mesmo, sabe? Menta, bala house, uma coisa bem refrescante. Ela tem também essa ponteirinha que você consegue aplicar ali diretamente no couro cabeludo. A própria marca fala que pode ser utilizado no couro cabeludo úmido, tá? Duas a três vezes por semana, dependendo aí do estado do couro cabeludo. Olha, é maravilhoso, porque ele traz esse efeito super geladinho. No geral, a maioria dos esfoliantes de couro cabeludo traz essa refrescância, né? Porque eles têm ali o mentol também, geralmente tem a melaleuca. E com esse aqui não é diferente. Ele é um queridinho ganhou meu coração. Mas tem um outro esfoliante de Kerasiz que veio pra arrasar corações. Bora conhecer ele? Estou falando pra vocês do Scalp Dove Salp Shelf Crawler de Black Forest Kerasiz. Esse aqui eu testei lá na Coreia ano passado. E essa linha Kerasiz, Black Forest, ela tem uma proposta de reduzir a temperatura do couro cabeludo em até 5 graus. Melhorando muito do couro cabeludo, removendo a oleosidade, né? Eu vou falar pra você que são esfoliantes muito próximos. Esse aqui, ele tem grânulos maiores também e faz uma esfoliação boa. É uma esfoliação excelente pra quem tem couro cabeludo oleoso. Ela fala aqui que tem um pH de 4,5 a 6,5. E sua formulação tem niacinamida, dexpanthenol, ácido salicílico, que traz também a esfoliação química pro couro cabeludo. Sem tela asiática, vários extratos, biotina também pra agir ali fortalecendo os fios. Só que esse esfoliante, ele deve ser utilizado em conjunto com os shampoos da linha Black Forest. Porque ele não é um esfoliante shampoo. Então, ele faz uma espuminha bem pouquinho ali. Mas, quando você lava, você enxágua, retira todos esses grânulos ali do couro cabeludo. E aí, você vai utilizar o shampoo posteriormente. Então, esse top é meio que pra guiar vocês na melhor escolha. Tanto um esfoliante em formato de shampoo, que faz esfoliação química, esfoliação mais abrasiva, né? Essa esfoliação aí por fricção, que é a esfoliação física. Enfim, tem esfoliante pra todo tipo de couro cabeludo. Inclusive, eu fiz resenha dessa linha Black Forest aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima pra você assistir a resenha, que tá bem completinha. O preço dele de lançamento no Brasil é em torno de R$100, tá? Acho que R$99. Mas, a gente tem cupom de desconto lá na loja da Ela Usa, que é importador oficial dos produtos Keraziz no Brasil. Então, vou deixar aqui no box de informação e nos comentários o link pra quem tiver interesse em adquirir. Bora lá pra mais esfoliantes? Temos sim! Ah, se meu cartão de crédito Nubank pudesse falar, ele choraria as parcelas... Desse produto que eu comprei, que custou R$2,99 na Sephora. É caro, mas é uma esfoliação deliciosa. O cheiro dele, gente, parece um cheiro de bala, house, de chiclete, mentolado. É maravilhoso. Tô falando pra vocês do Briogeal Scalp Revival. A Briogeal é uma marca americana que tem a proposta de trazer produtos veganos, livres de testes em animais e com formulações premium mesmo. É só uma pena que essa marca, no Brasil, tenha pouquíssima divulgação, gente. Porque como que eu queria que vocês conhecessem Briogeal? Eu comprei a versão travel size pequenininha, né? Que, na verdade, é aquele kit pra você conhecer os produtos. E eu amei esse esfoliante. Tanto que eu comprei pra copiar ele. Pra fazer minha versão brasileira, a Herbeste Riches, não é mesmo, gente? Que cheiro delicioso. Nossa, chega a minha boca, fica assim, salivando. É um cheiro maravilhoso. Ele fala aqui que ele tem carvão em sua fórmula, ele tem óleo de coco, ele tem glicerina, menta peperita, tea tree, que é a melaleuca, óleo de gengibre. Gente, é uma formulação, assim, gigantesca. E a esfoliação dele é uma microesfoliação. Os grânulos são bem pequenininhos mesmo. E ele fala que você aplica no couro cabeludo molhado. Ele faz um pouquinho só de espuminha mesmo, né? Então você precisa vir com o shampoo depois. Ele fala aqui que ele é totalmente livre de sulfato, de silicone, de petrolato, de parabenos. Eles chamam Six Free, Six Free. E esse carvão ativado, ele é maravilhoso pro couro cabeludo oleoso, tá, gente? Ele faz uma limpeza purificante, esse detox. É um esfoliante, assim, delicioso, mas a esfoliação dele já é uma esfoliação mais suave. Essa esfoliação mais suave, ela é bem interessante pro couro cabeludo normal, pro couro cabeludo seco, que não precisa fazer essa esfoliação mais intensa de um couro cabeludo oleoso. Embora meu couro cabeludo seja oleoso que frite coxinha... Esse aqui é um queridinho. Eu gostei muito dele, aí eu comprei a versão de pote, mas eu acho que seria mais interessante a versão de bisnaga mesmo. Mas acho que a bisnaga é a versão pequenininha. Super aprovado, eu amei! Pena que o valor é caro, não é mesmo? Carol, até agora não tem versão brasileira, é Betty Richer. Só tem uma no Stop, tá, gente? E eu acho que vocês já sabem qual é que eu estou falando. Mas vamos lá. Kerastase Fusil Scrub. Isso aqui, gente, são dois shampoos esfoliantes de Kerastase, que são utilizados diretamente no cabeleireiro, no profissional, no terapeuta capilar. Essas duas versões aqui, elas têm propostas diferentes entre elas. Então essa aqui, por exemplo, eu ganhei do pessoal dela usa. Vocês sabem que ela usa, eles têm salão e têm lojas também em Brasília. E lá no salão, eles atendem com esse shampoo de Kerastase. Kerastase, esse aqui é o Scrub Energizante, que tem uma textura bem gostosinha, parece meio que uma suquinha. O cheiro é maravilhoso, um cheiro super elegante de Kerastase. Mas é o seguinte, gente, não deixa cair no olho, na testa, na orelha, porque vai gelar. A formulação dele contém aqui o sal marinho, o sódio, um laurete sulfate, aí é a limpeza mais profunda mesmo. Ele contém também o mentol, o ácido salicílico, então ele vai fazer essa esfoliação química e esfoliação física abrasiva também. Geralmente nos protocolos de Kerastase, eles misturam alguns óleos essenciais, né, pra trazer esse tratamento completo pro couro cabeludo, tá? Inclusive, isso aqui é maravilhoso, tá, gente? Isso aqui é sensacional. Tem algumas lojas que comercializam. Ah, ela usa, não comercializa. Então você tem que ir descobrir uma loja que venda. Eu comprei essa versão aqui, que é a versão Apaisan, que é uma esfoliação um pouco mais leve pra um couro cabeludo normal, né, a seco, no mercado livre. Mas você tem que procurar um vendedor bem qualificado, tá? Porque pode ser que o produto seja falsificado. Não é um produto barato. Eu acho que um pote desse aqui, de 500ml, custa quase, gente, uns 400, 500 reais. É muito dinheiro. Porque é um produto realmente de uso profissional. Mas se você já tá nesse nível, de que você ama Kerastase, Carol, eu invisto mesmo em produto Kerastase. É um tratamento perfeito e pra mim funciona e eu invisto mesmo. Eu tenho money e eu sou rica. Aí... Eu sou rica! Você vai atrás porque é realmente muito bom. Ela fala aqui que ela é um shampoo esfoliante calmante com casca de laranja doce pra todos os tipos de couro cabeludo. Tem aqui o óleo de rícino, tem o ácido salicílico também, tem o óleo de jojoba. Encontramos o sódio no laurete sulfate, que vai limpar profundamente, né? Mas essa versão aqui, ela é uma versão que parece um gel. E ela tem um cheiro bem gostoso também, perfumado, assim, atalcado, com floral. Mas é uma versão um pouco menos esfoliante, né? A esfoliação dela é uma esfoliação um pouco mais fina, digamos assim, do que a versão da Scrub energizante, tá? Que é uma esfoliação mais potente pra couro cabeludo oleoso. Couro cabeludo oleoso, couro cabeludo seco anormal, tá bom? Trouxe aí essa versão pra quem tinha dúvida, né? Quem sempre pergunta, Ô, Carol, já vi na gringa eles mostrando? Tem no Brasil também, mas é mais indicado pra uso de salão realmente. O que eu acho, gente, é que as marcas gringas, elas já estão, assim, bastante à frente de tecnologia de tratamento pra couro cabeludo. Isso é uma tendência mundial, depois do Covid, onde teve muita queda, o pessoal sofreu aí com dor no couro cabeludo e tal, né? Couro cabeludo dolorido, muita queda. As marcas começaram a trazer esse tratamento de couro cabeludo. Inclusive, tem uma marca gringa, que eu esqueci o nome dela, que ela andou vencendo prêmios aí por aí afora, né? Que ela é uma marca só de cuidados home care pra couro cabeludo. Só que no Brasil, gente, isso tá faltando demais, sabe? Todos os esfoliantes que eu tenho aqui são de marcas gringas. Eu não tenho nada nacional. Então, eu não sei se as marcas também brasileiras, elas pensam que o consumidor, ele não vai saber usar o produto, que ele vai acabar esfoliando demais, fazendo muita fricção, que vai arrancar a pele do couro cabeludo fora. Mas tudo tem também a sua forma de ensinar a pessoa a utilizar. Então, todos os produtos que eu lanço em collab com a Lefty, por exemplo, a gente traz esse vídeo tutorial, a gente coloca o passo a passo, a gente ensina pra que o consumidor aprenda. Porque, assim, esfoliação de couro cabeludo é uma coisa muito nova pra muitas pessoas. Se você nunca ouviu falar sobre isso, levanta a mão, me conta aqui nos comentários. Então, já é um tratamento, assim, que requer um pouco de conhecimento. Mas a gente consegue ensinar aí o nosso público, os consumidores. Custando também, nada mais nada menos do que mais de 300 reais, gente. Tô falando pra vocês do Scalp Solutions, da Aveda. Essa linha, ela chegou no Brasil há pouco tempo e eu corri pra comprar. Esse aqui, ele é um tratamento esfoliante pra couro cabeludo. E a formulação dele não é uma formulação que tem esfoliação física, né? Não tem grânulos ali pra fazer essa esfoliação física. Ele tem aqui o ácido salicílico que vai fazer essa esfoliação química. Encontramos a sua fórmula também, centela asiática. Mentol, que vai trazer essa sensação de um couro cabeludo refrescado. Zinco PCA, que é muito legal pra combater caspa também. É uma formulação que ela é tipo um gel. O couro cabeludo fica ali bem refrescadinho. É uma formulação que não tem nenhum tipo de silicone. E eu gostei bastante porque o couro cabeludo fica bem limpo. Ela faz, assim, uma leve espuminha. Ela tem aqui o sódio, um metil, coco e o terat, que é um surfactante suave. Todos os produtos da Aveda, eles são livres de silicones, livres de parabenos, livres de petrolatos, totalmente veganos. E os tratamentos da Aveda, eles custam mais caro que querastase, mas pra mim eles performam como querastase. Então tem uma tecnologia incrível, maravilhosa. E essa linha, ela fala que ela vem com essa proposta, né? Na verdade, essa linha inteira é uma linha pra tratamento de couro cabeludo. Olha só que legal. E ela fala aqui que pode ser utilizado em couro cabeludo seco, oleoso, pra todas as texturas de cabelos também. E que a fragrância é refrescante com notas cítricas, com topo de laranja, limão, notas de corpo neroli e notas de fundo de menta refrescante. Com formulação 96% de ingredientes de origem natural. Então se você quiser que eu traga a resenha dessa linha de Aveda, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou comprando. Parcelado pra trazer a resenha pra vocês. Custando também caro, porque é um outro produto de Aveda, outra linha de Aveda que tem foco também de tratamento de couro cabeludo. Olha só que legal, né gente? Tô falando pra vocês do shampoo esfoliante da linha Invat Advanced. Por que que você tem dois, Carol? Porque eu quero, porque eu sou chique, porque eu sou poderosa. Ah! Eu sou rica! Porque esse shampoo é muito bom. Ele tem aqui em sua fórmula o ácido salicílico que faz essa esfoliação química. E a gente encontra um monte de ingredientes. Encontramos aqui ácido lático que traz essa esfoliação também. Extrato de âmila, extrato de ginseng, creatina, cafeína, adenosina. Gente, é um monte, é uma formulação maravilhosa com aquele perfume Purifume de Aveda, que é uma fragrância verde, né gente? Você parece que tá no meio da mata atlântica, assim. Ah, é uma coisa maravilhosa, né? E esse shampoo, ele faz uma limpeza gostosa, uma limpeza hidratante, né? Ele é um shampoo que tem uma coloração um pouquinho mais amarelada, faz muita espuma. E é um shampoo aí liberado low pool. Então, quem quer trazer essa limpeza no couro cabeludo, quem quer fazer essa esfoliação, pode utilizar esse shampoo aqui, porque ele traz essa esfoliação química do couro cabeludo, mas ele faz uma limpeza também suave e agradável aos fios. Então, couro cabeludo mais ressecado, com cabelo com pontas secas também, cabelos ondulados, cacheados e crespos, gente, é porque Aveda é caro, viu? Mas a minha vontade é que vocês viessem aqui na minha... O que a minha vontade é que o vídeo tivesse cheiro, pra vocês se tintirem essa fragrância maravilhosa de Aveda. Tudo vegano, se você quiser que eu traga a resenha dessa linha em vat de Aveda, que é uma linha também focada no afinamento dos fios, né? E nesse tratamento de couro cabeludo, deixa aqui embaixo nos comentários. Carol, tá quase chegando o fim do vídeo e não tem nada do Brasil, Carol, não tem nada. É pra vocês verem como que a nossa indústria, ela tá deficiente de esfoliante pra couro cabeludo, né? Olha só que esquisito, gente. Que tristeza. Pra não falar que eu não falei de marca nacional, tem um esfoliante da Truss, que é scrub alguma coisa, que eu até cheguei a pegar aqui em São José uma vez pra comprar, mas depois que eu vi o preço, meio que eu desisti. Ele é um tratamento que quase não tem pra vender em lojas físicas, tá, gente? O uso dele praticamente é indicado pra profissional. Quase que não tem resenha no YouTube. Se vocês quiserem que eu traga a resenha, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas, para falar que eu não trouxe nada nacional pra vocês, tem sim, gente, tem. Uau! Uau! Orgulhosamente, trazendo pra vocês uma versão um pouco mais acessível, não é mesmo? Custando aí em torno de R$48,00 a versão de 290ml. Meu shampoo em collab com a Left Cosmetics. Gente, esse foi o primeiro shampoo que nós desenvolvemos. Um shampoo, talvez, nacional único, tá, com dupla esfoliação química e física, gente. Ele é made in Brasil, com sementes de damasco, que vão fazer essa esfoliação física. Não é uma esfoliação muito abrasiva, tá, porque a gente tem o ácido salicílico encapsulado que vai fazer essa esfoliação química. Então, esse shampoo, ele faz dupla esfoliação, além do cheiro que é maravilhoso, gente. Eu me inspirei num produto gringo pra fazer esse shampoo. E eu queria muito essa esfoliação, porque esfoliação, gente, é um negócio que a partir do momento que você aprende, você vê o seu couro cabeludo reagindo muito bem. Você vê seus fios nascendo, assim, muito saudáveis, encorpados. Melhora, no geral, o couro cabeludo. Então, eu queria muito trazer esse produto. E a Left, o Ricardo, né, que é o doutor cosméticos, mestre Ricardo, ele conseguiu trazer um shampoo maravilhoso. E hoje, esse é um dos produtos carro-chefe que a gente tem nas nossas linhas em collab com a Left. Temos na versão de 290ml, temos também na versão de 1 litrão da brilhosidade maravilhosa. É um shampoo que pode ser utilizado diariamente por couro cabeludo oleosos que fritam coxinha. Pra você que tem um couro cabeludo mais ressecado, pode utilizar uma vez na semana, né, pra trazer essa limpeza profunda pros fios. Ele faz muita espuma, tem o sulfato forte em sua fórmula que faz essa limpeza profunda dos fios. Totalmente vegano, livre de parabéns. E a fragrância é maravilhosa. É uma fragrância que não é mentolada, tá? Então, a gente trouxe esse referencial porque a gente via muita reclamação, né, Carol, eu quero um produto pra limpeza de couro cabeludo, eu quero um produto pra detox de couro cabeludo, mas eu não quero nada mentolado. Minha mãe, por exemplo, ela tem pavor desse efeito gelado, porque o couro cabeludo dela é seco. A gente conseguiu trazer esse produto que faz essa dupla esfoliação, mas que não tem essa fragrância de menta, que tem uma fragrância gostosa de damasco. E totalmente nacional, tá, gente? Então, essa é a versão nacional que eu tinha que trazer pra vocês. Lembrando que vocês encontram lá na loja da Left, em lojas físicas espalhadas pelo Brasil, na minha loja também, na Kiwi Labs, eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês o link com o nosso cupom de desconto. E pra finalizar aí nesse vídeo, chegando aí no finalzinho dele, eu trouxe mais dois produtos pra vocês, que são os shampoos, que fazem esfoliação física e química. Uma delas é o Dercus de Vichy, que ele tem 1% de piroctona, olamina, ácido salicílico, glicerina, e também tem aí os grânulos esfoliantes, também de damasco, tá, gente? É esse shampoo aqui, ele não é um shampoo muito barato, geralmente ele é um shampoo indicado por dermatologistas. A marca fala que ele tem eficácia comprovada, anticaspa e anti-oleosidade desde a primeira semana de uso, elimina visivelmente a caspa, elimina a coceira, traz um frescor imediato, porque ele tem o mentol também aqui em sua fórmula, ele tem também a niacinamida, e a esfoliação dele não é também uma esfoliação muito abrasiva. A textura dele lembra um pouco a textura do meu shampoo, o Detox, é uma fragrância mentolada, aí com cheiro bem gostoso, parece que tem um amadeirado no fundo. O Micropil você encontra em farmácias, aí naquela área especial das farmácias, que eles chamam de dermocosméticos, ele é um produto da Vichy, e o valor dele custa aproximadamente R$800,00 a reagem. É caro, gente? É, gente? Que shampoo caro, hein? E eu já tive dois desse aqui. Se você já utilizou, esse aqui é um dos mais famosos da marca, deixa aqui embaixo nos comentários. E agora, pro último dessa lista, não menos importante, carré-rímulo, estamos falando do Micropil Cellulari, Edson Cellulari, da Kerastase, da linha Simbiose. Esse aqui também é muito parecido com o meu, igualzinho, gente. A gente sabe que as formulações, elas têm ingredientes parecidos, né? Então ele tem o ácido salicílico, ele tem também a semente de damasco, que vai fazer essa esfoliação, ele parece um gel. Aqui a gente encontra também o sódio, um aurete sulfate, que vai fazer essa limpeza profunda. Casca de argã em pó, mentol também, por isso que ele traz esse efeito de um couro cabeludo mais geladinho. Extrato da flor de Artemisa. É super chique, né, gente? Kerastase tem que ter. Eu sou rica! E essa linha, ela é toda focada no cuidado de couro cabeludo. Então ela tem shampoo mais hidratante, que faz uma limpeza mais suave. Ela tem shampoo que faz uma limpeza mais profunda. E ela tem esse shampoo aqui de Simbiose, que é um shampoo que você utiliza antes de todos os passos. O valor desse shampoo é de... 289, é caro, né, gente? É caro! A fragrância é uma fragrância deliciosa de Kerastase. Não é uma fragrância mentolada, é uma fragrância que lembra muito a linha Gênesis de Kerastase. E que esfoliação gostosa que ele faz. Não é uma esfoliação muito abrasiva. Tá, na verdade, esses três shampoos aqui, ó. Kerastase, Vichidercus, Micropil e o Detox Esfoliante, eles fazem esfoliação física com os grânulos de semente de damasco, e também esfoliação química com o ácido salicílico. E essa esfoliação física, ela é uma esfoliação, assim, um pouco mais leve. Então, quando você lavar o seu cabelo, esses grânulos, eles não vão ficar presos no cabelo mais grosso. E são shampoos que vão trazer uma melhora, assim, absurda no seu couro cabeludo, caso você utilize aí dentro da sua rotina de tratamento. Eu trouxe esse top pra vocês, pra que vocês conheçam os produtos. Mas, se você conhece alguma marca nacional, fora essa que eu mostrei aqui pra vocês, que tem esfoliante, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu lembro um de Monange que eu testei, né, mas eu não gostava muito da esfoliação dele. Mas é uma opção também. E olha que depois daquele vídeo que eu fiz do esfoliante da Monange, que eu reclamei que ele não era lá muito bom, a Monange entrou em contato comigo, foi, assim, super atenciosa. Me deu o feedback que a marca tinha mudado a formulação. Então, quem sabe, né, eu possa comprar pra testar pra vocês uma versão aí baratinha. Porque, gente, vou falar pra vocês, viu, esfoliante no Brasil, ele tá sendo tratado como luxo, viu? Porque, olha, carrerrerimo. Eu sou rica! E é um produto, assim, que ele faz tanta diferença no tratamento capilar, aí, na melhora do couro cabeludo, nessa limpeza, nessa renovação celular. E que eu gostaria muito que esse produto tivesse na casa de todos vocês, e que ele fosse um pouco mais acessível. Então, por enquanto, temos o detox esfoliante, que você pode adquirir, né, que é uma versão um pouco mais barata, e que vai super funcionar. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, beijos, e até o próximo vídeo gigantesco, que eu vou matar vocês aqui no canal de assistir, porque eu tenho certeza que vocês já morreram tudo. Vai deixando o like. Eu sou rica!